. Meu sapato é legal pra xuxu. Você não acha bacana? Onde você roubou? Roubou o quê? O sapato. Eu não roubei. Ah, não mente. Eu não sou disso. Você não me engana. Você tá enganado comigo? Deixa de onda, vai, dá o serviço. Mas que serviço? Você tá se fazendo de otário? Eu quero saber onde você roubou o sapato. Esse? É. Mas eu não roubei, cara. Passou a mão. Cala, cala a boca. Eu não sou disso. Volta logo. Vai onde roubou. Eu juro que eu não roubei. Canalha. Jurando falso. Eu não roubei, cara. Mentiroso. Ladrão. Ladrão de sapato. Cala essa boca. Ladrão mentiroso. Eu não sou disso, porra. Eu não roubei. Confesta logo, caralho. Onde roubou? Eu não roubei, porra. Eu juro que eu não roubei essa merda. Eu juro que eu não roubei. Eu nunca roubei nada na minha vida, cara. Você tá enganado comigo? Eu não roubei essa bosta aqui, cara. Eu nunca roubei nada. Para com isso! Eu não roubei, cara. Tá, tá. Mas para com esse berreiro. O sapato é bacana, mas não é roubado. Então onde achou? Não achei. Então onde conseguiu? Trabalhando. Pensa que eu sou idiota? Parece. Trouxa. Nós dois trabalhamos no mesmo mercado. Eu sou muito mais esperto, trabalho muito mais que você. E nunca conseguiu mais que o suficiente para comer mal e dormir nessa espelunca. Então como você conseguiu comprar esse sapato? Eu não comprei. Então eu bordo. Eu ganhei. De que? De um cara. Que cara? Você não manja? Em você. Por um monte mais que me deu pisante. Por que alguém ia dar um sapato bonito desse para uma besta que nem você? Ah, então você também acha o meu sapato legal? Ah, acho que daí. Já morei. Por quê? Tô no seu bronco. Que bronca? Seu? Você bota o olho contra no meu pisante, porra. Você é louco. Louco nada. Agora eu já vi. Você tem uma droga velha aí. Tô jogada fora. Inveja o meu sapato novo. Bacana, paca. Invejou. Sai essa boca! De manhã cedo, quando eu não vou trabalhar, você fica aí forrrando a sua droga velha no jornal. Deve ficar uma vara. Idiota. É por isso que eu não sei azedo. Coitadinho. Deve ficar louco quando o piso não chegar aceso. Ah, vem o trouxão. Todo cheio de panca na rua. Aí o cara pega e joga uma pita de cigarro no chão. O trouxão não vem e pisa em cima. O sapato do cavalão é furado. E ele queima o pé e cai de panca. Ai! Ai, ai, ai! Ai, meu pé! Ai, meu pé! Ai, meu pé! Para com isso! Eu vou ficar, rapido. Mec eita Meu pé. Eu toquei isso. Mano como cara. Na, eu... Paco! Paco! Desgraçado! Será que morreu? Ainda bem que ele não morreu. Ai! Você me machucou! Quando eu dou é pra valer! Vai ter forma! Isso não é de nada! Isso não vai ficar assim não! Deixa isso pra lá, não foi nada! Se eu não pede por esperar, não foi nada porque ele foi na sua cara! Isso não vai ficar assim não! Vai enxágua chuchu! Que engraçado! Poxa, pato! Não é você que gosta de tirar o sarro? Que ele por último que ele é melhor! É para cá na boca! Fiquei cansado de bater em você! Eu quero dormir! Tenho coragem de dormir, dorme! O que quer dizer, cunhas? Nada! Dorme! Vai querer me pegar e dormir, não é? Não faz nada, porra! Nem pense em me atacar, hein! Não esqueça a surra que eu acabei de te dar! Eu me esqueço fácil! Acho bom! E fica sabendo que eu posso te dar outra hora que eu quiser! Eu duvido muito! A festa na trilha de uma vez com as páginas! Eu falo quando eu quiser, porra! Você só sabe em resmulgar! Mas você sabe muita coisa! Mas de você eu sei! É muito sabia! Porque em vez de carregar caixa lá no mercado, você não vai ser presidente da república! O que você pensa que eu sou? Um estúpido da sua laia? Eu estudei! Eu tô aqui por pouco tempo! Logo arranjo um serviço legal! Vai ser lixinha? Não, idiota! Eu vou ser funcionário público! Outra droga qualquer, mas eu vou! Eu estudei! Bela merda! Isso dá pra carregar caixa! Só preciso arranjar uma grana pra me ajeitar um pouco! Não posso me apresentar tudo roto e... com esse sapato! Se eu tivesse estudado, nunca ia ficar assim jogado fora! Eu fiquei assim porque eu vim no interior! Não conhecia ninguém nessa cidade! Foi difícil me virar! Mas logo acerto tudo! Acho difícil! Você é muito trouxa! Você que pensa! Eu fiz até o ginásio! Sem escrever a máquina e tudo! Se eu tivesse boa roupa, você ia ver! Nem precisava tanto! Bastava eu ter um sapato! Assim que nem o seu! É... Sabe? As vezes eu penso que se o sapato fosse meu, eu já tinha me livrado dessa vida! E é verdade que eu só dependo do sapato! Quando eu posso chegar em algum lugar com um pisante desses, todo mundo, a primeira coisa que faz é ficar olhando por pé da gente! O que me diz, Paco? O dia que quando você fala, sente o meu sapo! Você e a gente não pode falar sério! Você só sabe reclamar! Eu tava me abrindo com você como amigo! Quem tem amigo é puta de sono! É... Quer tocar? Toque! Toque! Posso tocar? Faça o que lhe der na telha! Eu não vou atrapalhar o seu som? Não! Pode tocar! Tocarei em sua honra! Doce! Ouçou!